Primeiro, eu preciso dizer que o processo da candidatura do Lula não tem nada a ver com o que aconteceu no TRF4. Está ligado à justiça eleitoral. E aí o fato é o seguinte, na verdade, o registro de candidatura acontece no dia 15 de agosto. E nós, do PT, decidimos que vamos registrar a candidatura do Lula. Aí é que começa um processo que eles podem querer impugnar a candidatura do Lula. Nós estamos convencidos que eles não vão conseguir. Não há tempo hábil, nós podemos recorrer ao Supremo. O fato é que Lula vai ser candidato. Eu falo isso porque é fundamental a gente remar contra essa maré que eles querem divulgar, que o Lula não é candidato. Lula vai ser candidato e é o único nome para tirar o país dessa crise, para defender os interesses nacionais e proteger os trabalhadores brasileiros.